Vender em vários marketplace é um desafio tremendo, a gestão de tudo isso. Ainda mais quando você vende muito em cada um, milhares de pedidos todos os dias, todos os meses, então deve ser um absurdo. Ou até mesmo se você vende em um único marketplace, mas vende muito, tem que tomar cuidado por não deixar ali todos os ovos no mesmo cesto, tá? Eu sempre falo isso sobre diversificação e quando falo de diversificação também não é você vender em todos os marketplace possíveis, é você vender nos marketplaces certos. E vamos falar um pouco sobre descontos do Mercado Livre, tá? Eu vou entrar em maiores detalhes aqui, mas antes eu preciso me apresentar. Sou Gabriel Bolli, com o Logista Real de Verdade. E aqui no canal do E-Commerce Puro tem muito conteúdo legal, tem vários vídeos para você navegar e entender um pouco da nossa operação que é real, que ela é de verdade, tá? A gente tem uma operação de fato, trabalho já com o Mercado Livre há mais de 10 anos, a gente tem a loja oficial ali, então se inscreva e eu tenho certeza que você vai gostar bastante caso esteja me conhecendo hoje, meu Instagram tá aparecendo aqui em cima, arroba Gabriel Bollico, e vamos começar direto ao ponto, os descontos do Mercado Livre, os cuidados que você tem que ter e as coisas que precisam ser feitas. E eu quero também saber se você já identificou algum tipo de desconto, algum tipo de problema, você pode comentar aqui embaixo, mas agora vamos ao assunto do vídeo que eu quero trazer para vocês nesse momento. Antes de criar qualquer tipo de polêmica, qualquer tipo de problema, eu quero deixar claro, o Mercado Livre é o melhor, é um marketplace muito bom, eu gosto bastante deles, tudo bem que quando tiver algum problema, alguma coisa, eu vou me posicionar, vou falar com todo o respeito e admiração que eu tenho pela plataforma e também pelas pessoas que eu conheci ao longo desses anos trabalhando ali com eles. Assim como eu fiz um vídeo falando sobre as mudanças de regra, que eu achei pesado, eu achei delicado, porque o Mercado Livre, ele puxou muito o lado do vendedor, tudo bem, a gente vai se adaptar, a gente vai dar um jeito, só que o Mercado Livre também precisa puxar do lado dele os SLA's de respostas, de problemas do full, o suporte, o chamado. Eu quero sempre ter um compromisso com a minha audiência, com vocês, mas deixo claro que o Mercado Livre, sim, é o melhor, eu adoro vender lá, e a gente tem menos problemas, falando na parte de marketplace, com o Mercado Livre em cima do tanto de vendas que nós realizamos ali, na porcentagem de vendas. O Mercado Livre é maravilhoso, você tem que vender lá, eu gosto muito deles, são ótimos parceiros. Também deixo claro que na parte de conciliação de marketplace, nós identificamos que o Mercado Livre é, se não o melhor, mas um dos melhores pagadores. Paga muito bem, e isso não quer dizer que não tenham problemas ali de repasse. O problema de repasse, de você controlar, e é difícil, tá? Você controlar centavo por centavo, porque além de investimento de pessoas, de conhecimento e planilhas, tem toda a gestão do conhecimento ali envolvida. O Mercado Livre pode ter, sim, e tem de fato, algum tipo de desconto que você tem que analisar, que você tem que cobrar, e você tem que ser ressarcido em cima disso. É sinal que o Mercado Livre ou algum outro marketplace é um picareta? Não, longe disso. São empresas sérias, mas problemas acontecem na minha operação, no Mercado Livre, e na sua operação também, porque inconsistências são assim, problemas acontecem, o que faz a gente grande é como a gente resolve os nossos problemas. E até vou mostrar aqui um caso, que o Mercado Livre, ainda bem que ele me apertou um pouco na gravação desse vídeo, porque eu ia mostrar um problema específico, e quando eu abri aqui para fazer os testes, eles já tinham resolvido. Então, era um problema que eu ia mostrar, e foi muito legal, porque era um problema referente a frete, a pagamento, e foi corrigido. Isso é excelente, mostra que eles estão ali de olho e mapeando esses problemas. Logo, logo, vou mostrar aqui para você. Então, vamos para a tela do computador, porque eu quero mostrar um exemplo do que está acontecendo, e você confere também na sua conta se isso de fato vem acontecendo também. Então, bora lá. Estamos aqui em uma das nossas contas do Mercado Livre, você vai fazer o seguinte, você vai buscar GNRE. Você vai achar uma série de descontos referente a DFAO. O mais louco disso tudo, eu já tinha mencionado antes, isso aqui nos meus stories, o mais louco disso tudo, é que você pode ter isso até mesmo no Simples Nacional. Isso não pode acontecer. Nós temos aqui a inscrição estadual em outros estados, mas esse débito, ele vem acontecendo. Pode ver que são várias páginas, e você faz a busca por GNRE. Não é só em uma conta, tem em outra aqui também. E eu vi casos de pessoas que estão no Simples, que no Simples, por enquanto, não pode haver a cobrança de DFAO, e eles foram cobrados. Então, é um negócio delicado que você pega ali numa análise, numa conciliação, para tentar resolver. Você vai ter que dar um jeito de falar com o Mercado Livre, e reaver esse dinheiro que é seu por direito. E eu não estou falando aqui que o Mercado Livre faz isso de propósito. O que eu acho que acontece é o seguinte, tem lá a encomenda, no caso, o caminhão cheio de encomendas do Mercado Livre, para na barreira fiscal, e prezando a entrega para o consumidor, ele paga todas as guias, independente se você é Simples ou lucro real. Eu não estou afirmando que seja assim. Eu acho que é assim, ligando os pontos. Porque eu vi gente que está no Simples e está sendo cobrada. A única explicação lógica que eu vejo é isso, que o caminhão está lá, que ele parou na barreira, ele paga tudo de todas as encomendas, e depois ele acaba descontando aqui da conta do Mercado Pago. Eu acho que é assim, tá? A gente tem que aguardar um posicionamento oficial do Mercado Livre. Você pode abrir ali um chamado e ver o que ele vai falar. Eu chuto que seja dessa maneira, só ligando os pontos. E eu vou mostrar para você um outro caso, que é o caso que o Mercado Livre acabou corrigindo do dia para a noite, quando eu ia gravar esse vídeo. Mas antes eu preciso dizer que essa semana eu abri vagas para o E-Commerce Puro Plus. O E-Commerce Puro Plus é o nosso maior treinamento, depois de mais de um ano sem ter um treinamento desse jeito. A gente fez algo incrível no estilo Netflix, com conteúdos maravilhosos, com os temas mais complicados e delicados que a gente tem aqui na nossa operação. Realmente o nosso maior produto não tem nada igual no mercado. Absolutamente nada. Você vai ver coisas que você nunca viu antes, só aqui dentro. Foram pessoas da Proxys, aqui da nossa empresa, profissionais excelentes que me ajudaram a construir esse produto. Todo o know-how desde 2009 até agora, que eu estou muito orgulhoso, cara, disso. O resultado em cima desse produto aqui é maravilhoso. Então, até vou colocar na tela para você entender o nível de qualidade que a gente fez aqui. Olha só, tributário avançado. Como a gente aplica os benefícios, quais benefícios são esses na nossa precificação. Contabilidade para E-Commerce, sim, que são duas coisas diferentes. Tem precificação, aqui é muito voltada para o lucro real. Não é um treinamento para quem está só no lucro real, não. É para quem vende online. Mesmo no simples, mesmo no lucro real, mesmo na transição entre eles, tá? E até mesmo presumido. Gestão marketplace, cara. Assim, as melhores práticas que a gente faz para cuidar de tudo de marketplace. YouTube Expert, que é um módulo de um grande parceiro do E-Commerce puro, que ele veio aqui, ó. Ele veio na nossa operação, ele veio aqui nesse estúdio. Ele gravou esse módulo, porque eu estava dando uma mentoria, ajudando ele nos processos, ajudando ele no desenvolvimento do E-Commerce dele. E ele conseguiu ótimos resultados. E como forma de agradecimento, ele veio até Curitiba e gravou esse módulo. Então, você vai ter um módulo aí feito por um YouTuber com quase 10 milhões de seguidores. Ele tem, em um único canal, 7 milhões de seguidores, quase, né? Quase 7 milhões. E no Instagram, mais de 1 milhão de seguidores. Incrível. Tem aqui, venda mais. Automações, nem se fala. Os processos que a gente criou. Algumas automações você pode usar, que a gente desenvolveu aqui. Logística, expressa, performance digital, equilíbrio para você cuidar da sua mente como gestor, tráfego pago, gestão de pessoas. É uma infinidade de coisas. Tem a Operação São Paulo, como que a gente abriu a Operação em São Paulo remotamente. Enfim, são muitas coisas. O link está na descrição. É só essa semana, tá? É basicamente o último dia para você entrar. Aproveita, porque isso aqui é um marco para a educação, para o E-Commerce. E ele não para. Sempre a gente vai colocar coisas novas. Enfim, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mais informações aqui. A gente vai falar muito sobre conciliação de marketplace, com exemplos reais, coisas que a gente já pegou. Inclusive, o caso mais emblemático de todos, que foi um furo de R$57 mil de um único marketplace. Que a gente pegou na conciliação, que a gente lutou para reaver esse dinheiro, que já era por direito nosso. Enfim, eu já cheguei a compartilhar muito disso no Instagram, só que já teve marketplace que chegou para mim e falou, cara, você não pode fazer isso. É contra as políticas da empresa. É contra a nossa cultura. Até como se eu tivesse alguma coisa correlacionada à cultura do marketplace. E eu falei para eles numa boa. Gente, eu só passei um alerta. Esse é um marketplace que eu não trabalho mais. Mas, de fato, isso acabou acontecendo. Foi uma situação bem chata. Mas o ponto que eles tinham que ter visto é o seguinte. Era um problema que eu estava alertando os outros lojistas. porque vocês são a minha audiência. E, eventualmente, alguma pessoa desse marketplace em questão me seguia. E avisou ali o gerente de marketplace que nós estávamos num grupo. E esse papo foi num grupo de WhatsApp. Que eu tenho, basicamente, um grupo de WhatsApp com os principais marketplaces. Com todos, na verdade. Já faz até um tempo. É um negócio que eu preferi deixar aqui dentro desse treinamento. Então, tem informações aqui na descrição. Agora, vamos voltar aqui para o mercado livre. Um caso que aconteceu também. Eu estou aqui na tela. Eu quero que você até faça uma análise na tua conta. Mas o que estava acontecendo? Aqui são vendas do Flex. Eu vou clicar aqui numa venda específica. E tinha aqui as tarifas. Tinha a questão dos envios. O que tinha rolado é que o envio em si estava tendo uma divergência do que estava aparecendo aqui. E o que estava aparecendo dentro do mercado pago. Porém, se eu clicar aqui em ir para o mercado pago, agora está tudo certo. Está vendo? Está 8,90. Mas antes não estava aparecendo ali 8,90. Mas tudo bem. Já foi resolvido. Para você ver assim, que quando é identificado, eles corrigem. Inconsistências podem acontecer. Isso é muito legal. É louvável, cara. Porque problemas acontecem. O que nos faz grandes é como a gente resolve os nossos problemas. Como a gente consegue cuidar das coisas. E é muito legal, cara. Parabéns para o Mercado Livre. Eu achei muito bacana, sabe? E eu acho que isso é válido para todos os Market Plays. Então, quando você descobre um problema aqui ou ali, você junta ali a sua defesa, as suas provas. Você vai mostrar. E o Market Plays vai falar assim, cara, realmente, você está certo. Vai ser repassado no próximo fluxo. Tanto que dentro do treinamento ali do Plus, a gente mostra para vocês ali. Exemplos que o Market Plays em questão, na resposta de chamado, ele fala assim, realmente, poxa, tinha esse problema. Então, no próximo fluxo de repasse, a gente vai acertar com você. Lindo, cara. Muito bom. Eu acho que esse é o ponto, sacou? Então, aqui, o próprio Mercado Livre, mas assim, lembrando que eu acho que vale a pena você fazer uma análise, né? Se caso você tenha flex, para ver se está tudo certinho. Mas, bem antes de eu começar a gravação aqui, teve essa correção. E esse problema já estava acontecendo ali, pelo jeito, há alguns dias. Mas, tipo Lady Murphy, né? Quando eu fui gravar aqui, já estava tudo certo. E eu acho até melhor assim. Acho que é muito bacana. Isso é muito bom. Parabéns para o Mercado Livre. E parabéns para todo e qualquer empreendedor e empresa que identifica seus problemas. E não tenta fazer ali uma guerra ao terror, que de fato vai lá e tenta resolver. Foco no problema e não foco no emocional, que acaba sendo desequilibrado. Muito legal. Por isso que eu digo, o Mercado Livre é um grande pagador, um grande parceiro. E eu adoro ali. E problemas acontecem tanto na minha operação, quanto na sua e de qualquer um. Outra coisa importantíssima para te falar, que esse lance de conciliação de recebíveis, eu não falo para te assustar. Eu falo para te alertar. E isso vai acontecer caso você já tenha milhares de pedidos por mês, que você tenha centenas por dia ou milhares por dia. Não é que sempre acontece. Eu estou falando que acontece, vai chegar o momento que você vai ter ali uma operação, que você vai ter que ter pessoas dedicadas para cuidar disso, com sistemas adequados, com planilhas, com a gestão do conhecimento. Porque pensa no meu caso. Eu já tive uma situação emblemática lá dos 57, 58 mil reais. É bizarro. Assim, é bizarro. Eu vou até colocar um print na tela para você ver o que eu conversei com o time ali no Slack. Eu até coloquei uma faixinha vermelha ali no Marketplace em questão. Mas além de ter esse repasse travado, analisa o que está escrito ali sobre alguns casos, com repasses que foram realizados de vendas específicas, meses depois da venda. Isso é insano. Então pensa assim, você que tem um fluxo, que tem uma venda e etc, você pode ter um rombo e 50 e poucos mil reais é dinheiro para caramba. A gente dá valor à grana porque a gente trabalha, a gente rala a margem do e-commerce ela um pouco mais apertada, porque todo mundo quer vender, é muito bom vender online e tem muito para crescer ainda também. Eu sempre falo assim que de 100% do varejo, 10, 12% é no digital. E tem ainda muito para evoluir porque grande parte ainda está no físico. Não quer dizer que não seja competitivo. Mas o cara que tiver a melhor gestão, os melhores processos, ele vai seguir em frente e vai acompanhar todo esse crescimento. Eu quero saber de você. Você já pegou um furo em algum Marketplace? Comenta aqui embaixo. Me fala o que você achou desse vídeo. Eu quero que você dê o seu depoimento porque quem mais ajuda um lojista é outro lojista. Tem que estar no campo de batalhas para valer. E lembrando que nessa semana, só nessa semana, a gente tem aí o e-commerce puro plus para você que já tem operação. Informações aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, seu comentário. Me siga no Instagram, tamo junto. E até o próximo vídeo do e-commerce puro. E até o próximo vídeo.